Vamos ver os momentos que o Carlos tomou dano. Ontem a gente viu, ele tomou lá na... Nem lembro. Ah, ele caiu na estátua do Salazar. Ele errou o comando. Ele apertou o botão PS sem querer. Caralho, acho que ele não resetou nenhuma vez hoje. Nossa, o cara é bom. Obrigado aí, meu homem. O cara não deu um reset. Ele tomou na vila. Aqui ele tomou. Já tá xingando alguém, ó. Tá puta. Tá puta, tá xingando alguém. Comigo é assim, rapaz. Olha lá. Não tomou mais em nenhum lugar. Em nenhum canto. Tem os clipes. Mandou uns clipes do bom? Deixa eu ver. Caralho, a Marceline mandou 13 clipes, velho. Temos o Jovem Play aqui. E o Carlão. Beleza, vamos ver aqui. Quer dizer, o Carlão... Esse é o Carlão. Hoje é calmo, hoje ele é bom. Hoje eu tô... Esse é o falaram. Hoje eu fui ao meu médico de manhã, meu médico falou o seguinte. Rapaz... Sabe o que o meu cardiologista falou? Meu cardiologista falou o seguinte. Olha, meu jovem. Tu para com o teu estresse. Se você parar de xingar, parar com essa revolta toda, você vai viver até 89 anos. Eu falei, e se eu não parar? Aí ele falou assim, se você não parar, você vai viver até os 88, um ano a mais. Aí eu pensei, pô, um ano a mais, um ano a menos. Qual que a diferença vai fazer, tá ligado? Vou viver um ano a mais. Será que um ano a mais dá diferença? Não dá diferença nenhuma, pô. Vou continuar com ódio mesmo, cara. O pior é o mais gostoso aqui, não. Caralho, mano. Menos um ano de vida só para dar rage. Quem é esse gostoso, Natan? Só para dar rage. Eu gostoso. Você quer ver o que é esse gostoso aqui? Olha, olha. Olha que homem gostoso. Ó, ó, ó. Olha que homem lindo, ó. Ó aqui, ó. Olha a coxinha desse homem aqui, ó. Que isso, cara? Ó que delícia. Jovem Play tem... Jovem Play tem shape de pai. Quase nu, quase sem nada aqui, ó. Ó, pezão no chão, ó. Ó, coisa boa. Shape de pai. Vamos jogar live assim, ó. Vamos embora. Vamos jogar... Vamos jogar assim, ó. Cruzar as perninhas. Ó, assim, ó. Cruzar as perninhas, assim, ó. Eu vou jogar assim, ó. Vou jogar assim hoje, ó. Aumenta a câmera, aumenta a câmera. Cruzar as perninhas e tal. Ai, ai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Estamos lá ainda agora. Fala, Felipe. Consertar meu bruxo. Olha lá, mano. Pegou. Ah, bichinho. Dá licença, hein, bicho. Só eu posso. Não vem pegar a Larinha, não. Larinha, só eu posso... Só eu posso... Só eu posso... Dar o ganho... O ganho nela. Que isso, cara? Aqui. Vamos embora. Cara, esse brava Smith... Eu vi ele fazendo uns clipes do Renan, só. Não vi live dele. Vamos ver. Mano, esse controle tá dando drift, é? Porra! Para! E aí, Jubileu. Seja bem-vindo, Jubileu. O famoso controle dando drift. Porra! Não dá drift, caralho! Meu Deus, me livre esse pai. Será que o nivelzinho seria um pai maneiro, velho? Eu acho que seria, né? Vamos ver. Rage drift. Nossa, esse lugar é perigoso, cara. O Carlão já tomou dano tantas vezes nesse lugar, velho. Não! 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 Sossega! Para! Tá maluco? Para, cara! Para de dar drift! Você não deu drift ontem! Para, merda! Só o controlezão do Play 4 calibradíssimo da Shopee, velho. Ah, eu vi, velho. Eu até mostrei que ele comprou. A voz não condiz com a aparência. Não, você estava pensando no Mickey, em real, velho. Porra, man! Copicada, hein! Cacete! Parece que é Need for Speed, é! Caraca! Drift Canyon! O que foi isso? Deixa eu ver, peraí que eu não estava copiando o outro clipe aqui. Me! Caraca! O que foi isso? Pior que não dá nem para falar que ele está cheatando porque ele está no Play 4. Está no Play 4. Depois que eu estava vendo, a merda já foi feita. A vaquinha do controle novo... A vaquinha do controle novo... Ele falou que ele estava precisando de um dinheiro se ele não podia consertar o controle que ele já tinha. Aí eu falei, mano... Acho que não vai ser a mesma coisa, né? Você está precisando de dinheiro aí, a vaquinha, a ideia era te ajudar mesmo. Aí ele arrumou o controle. Aí o que acontece? Ele tem o controle, que realmente está bom ainda. Só que ele tem o controle que está dando drift. Aí o que acontece? O controle que está bom ainda... Por algum motivo, quando ele conecta o microfone do headset... Fica uma bosta. Deve estar com um mau contato ali, onde entra o cabinho no controle, né? E fica uma merda. Aí ele está jogando com o que tem drift. Mas se ele tivesse comprado outro... Não estaria com esse problema, eu acho. Ele explicou isso hoje, acredito? Ah, então... Já lhe pega o PC. É, pronto. Aí... O controle não vai importar mais. O que houve, cara? Cara, eu vou copiar o clipe e eu perco. Ok, desvios. Porra! É sério isso? Ele carregou sem querer. Acho que ele queria apertar o quadrado para correr e carregou. O que é drift é quando o controle analógico começa a se mexer um pouquinho para o lado sozinho. Mano, que droga! Aí tem alguns jogos, ou no PC mesmo, que você consegue ajeitar um bagulho que chama Dead Zone. Que é basicamente ajustar a sensibilidade quando o analógico vai reagir. Aí fica tranquilo, mesmo se o controle estiver dando drift ainda. Mas a maioria não tem. A maioria nem tem. E carregando sozinha ali. Três vezes sem tomar banho. Vamos ver esse aqui. Tem que tomar banho? Ah, tá. Entendi. Você quer que eu tome banho lá? Sai pra lá. Quero não. Cascão, mano. Ele foi falar três vezes sem tomar hit, mandou três vezes sem tomar banho. Caralho. Já tomou banho? Não, eu tomei banho. Eu falei que tem três dias que eu não tomo banho. Eu falei que tem três, já são três vezes que eu não tomo, que eu não tomo dano. Onde que eu falei que eu não tomo banho? Eu falei que eu não tomo dano. Eu falei que eu não tomo dano, não banho, pô. Seja bem-vindo. Anda! Vai, porra! Tá maluco? Quase que não pega em signa, safado. Olha! Merda! Nossa, cara. Se ele conseguir o no-hit nessa, vai ser muito bom. Olha o VOD. Olha o VOD. Olha as coisas boas do VOD, mano. Se ele... Quase que eu levei dano, mano. Se ele conseguir o no-hit nessa, vai ser muito bom. Nossa, eu nunca torci tanto pro Carlão, velho. Se ele conseguir nessa... Pelo amor de Deus, funciona direito. Vai ser incrível, velho. Quer ser meu cardápio? Eu não sei o cardápio de homem. Eu quero ser cardápio de mulher, rapaz. Que isso? Eu quero ser cardápio... Eu quero estar no cardápio de uma mulher linda. Maravilhosa, gostosa. O que é isso, cara? Esse foi o último? Não, o último é esse aqui. O Carlos pediu pra você ver as icas da cabana. Vamos ver as icas da cabana do Carlos, então. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Três vezes sem tomar banho. Consegue entrar pro no-hit, ou não rola muito as lives? Eu acho que pra entrar no team hitless... A primeira run que você manda tem que ser de uma vez. Aí depois as próximas, tudo bem. Se eu não me engano, é isso. Mano, a vez que eu perguntei pro Carlão... Manja dos inglês? Ele falou só das inglesas. Não, isso não aconteceu, não. Eu não quero ser gay, não. Eu não quero levar dano. Que isso? Mó bom. Sendo o Carlão da quick turn. Ele não quer aprender, pô. Já falou, não dou quick turn, não. Joga assim mesmo. Tá bom. Só teria que cortar o início. Ah é, essa live ele não deu load. É verdade. Se ele chegar no final... Essa live ele não deu load. Se ele chegar no final, ele pode entrar no team hitless sim. Nossa! Caralho! Esse machado, cara. O tiro saiu no... Frame exato. Um frame depois tomava dano. Meu Deus. Caralho. Se ele quiser que ser pensado pra não ter drift. É interessante. Se algum dia meu controle do switch der ruim aqui... É porque... Os meus controles não dão drift. Porque eu não uso quase nunca, né? Machado. Nossa! Pegou no... Na bochecha do Carlão. Quase. Agora tá de boa. Ele aumenta bastante a capacidade da escopeta. Facilita bem. Só que ele devia jogar umas granadas na parte de baixo. Porque daí... O Luis nem subiria assim. Essa parte de cima é uma merda, né? Nossa! Olha aí. Olha como é uma merda. O cara quase instantaneamente tomou duas porradas. Isso. Isso mesmo, rato. Não. Sight igual de speedrun. É. Já mostra pra vocês. Oh meu Deus. Luis, vem pra cá. Só pra eu não cortar a zica da... Da cabana aqui do Carlão. Vem pra cá não é pra ficar apoladinho também, não. Tranquilo, tranquilo. Valeu, Léo. Obrigado por ter vindo, mano. Tamo junto. Descanso. Bom descanso. Caralho! Quero ver reclamar do Luis agora. Serviu de... Escudo humano. Serviu de... Ai, reclamou ainda! E reclamou igual. Porra, o cara te defendeu do agarrão. Já reclamou. Mano, eu contarei dano bruxo. Isso nunca é. Meu Deus. Que aí, Arty? Seja bem-vindo, velho. Vai comer. Não vou. É que o Carlão pediu pra eu analisar a cabana dele aqui. Aí eu já vou... Nossa! Meu Deus! Eu já vou esquentar minha comida. Meu Deus, cara. Tomara que ele consiga essa run, velho. Essa run é a mais divertida que eu vi até agora, que tá indo bem, velho. Tomara que ele consiga, velho. Eu nunca quis que ele conseguisse tanto quanto nessa run, velho. Eu sempre quero que ele consiga, claro. Mas essa daí tá muito boa, mano. Nossa, quase que levou dano 50 vezes. Tomara que ele consiga nessa run, cara. Na moral. Tomara que ele consiga. Energias positivas pro Carlão. É, exatamente, né? Curta o salão. Cara, vem pra cá. Ah, de novo! Não acredito. Não, de novo! Eu ziquei. De novo, cara! Eu ziquei o Carlos. Mano, esses bichos não se morvem! O cara do franguinho escreveu a picanha. De novo! Mano! E eu de novo não sei a porra da frente! Mano, esses bichos pegam tudo pro gato! Mano, que ódio desses bichos! Mano, de novo, cara! E, mano, eu fico desesperado! Eu não uso a porra da maldita da flecha! Eu não uso, mano! Caraca, por que eu fico assim? Caralho, mano! Não, o bicho vai vir pra cá! Aí, o bicho... Mano, impressionante! Eu só simplesmente tomo uma olhadinha pro lado! Mano, esses bichos são uma más peste, cara! Mano! Que bicho bugado dos infernos! Caraca! Essa run seria muito boa, velho. Essa run seria muito boa. Tava muito engraçado tudo que tinha acontecido. Mano! Mano, esses bichos demoraram um ano pra chegar! Um ano! Um ano, cara! Caralho! Eu fico aqui esperando! Eu fiquei meia hora! Meia hora parado! Eu fiquei uma hora parado ali esperando, 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 esperando! Esperando! Mano, cara! Impressionante! Por que esses bichos não se movem? A gente só dá uma olhadinha pro lado, cara! Uma olhadinha sequer! E essa porra maldita aparece quando a gente só dá uma olhadinha rapidamente! Porra! Caralho! Não, cara! Eu fiquei aqui mó tempão! Eu fiquei mó tempão! Com toda a calma possível ali! Toda a calma, cara! Foi só eu entrar... Não, e eu falei... Ele não vai tomar aí mais. Porque eu só tava escutando um novistador. Aquele era o único novistador que tava vivo. Caralho! Mano, esses bichos tomam uma audição! Ele é horrível! Pensei, não é possível ele tomar dano de um novistador voando! E aí ele tomou! Porra, essa seria a mais legal de todas, né? Mas ele faz de novo, ele consegue! O cara não é brabo, porra! Não é, pelo amor de Deus! Três vezes sem tomar banho? Ah, quatro horas da manhã! O cara passa, o cara passa! Quatro horas da manhã! Chorão demais, cara! Eu entendo, velho! Ele demorou o quê? Seis horas pra chegar ali! Seis não, sete! Não, ele não veio do teto! Ele veio bugar também, cara! Sete horas e meia! Ele bugou também! Sete horas e meia pra tomar um hit é muito triste, velho! Porra, é muito triste! Muito frustrado, cara! Minha vontade de ser a live, mas... Tá cedo ainda, cara! No Re4 Remake, em três horas de jogo, se eu tomasse, eu já ficava puto e finalizava? Ah, que ódio, cara! Que ódio! Eu finalizava, tá? Ah, não vou dar pra fazer outra road, não! Então, foda, cara! Eu chegar aqui, esse trabalho todo... Porra, três horas e meia! E de novo, no obstador, de novo, cara! Eu fiquei parado um tempão esperando esse bicho, cara! E o bicho para e aparece por um segundo que eu olhei! Mano, os bichos ficam voando assim! Aí, então, por um segundo que eu olhei... Mori, meia na moralzinha, tava no castelo! É que ele joga com muita calma! Com muita calma! Oito horas de live tá cedo, não? Ah, eu acho que ele tem que jogar um pouquinho ainda, né? Oito horas de live pro Carlão é uma live curta! Live curta, pô! O buguei no morrinho, acho que não se fazia sem morrer no remake! Ah! Não é que ele bugou! Toda vez que ele afunda... E vem na frente do barco, assim, sabe? Bem de frente! Ele recupera a vida! É um bosta! Ele faz isso duas vezes recuperando a vida! E é muita vida! A primeira vez que ele faz isso, ele volta tipo 80% da vida! Uma dose expressão do Carlos nas minhas imagens! Olha o meme que a Marceline fez do Carlos! Que maldade! Não sei quem que teve essa ideia! Que maldade! Que maldade, Marceline! E aí, Kennedy! Que maldade! Pra quem não sabe, aquilo ali era a sombra do sino da igreja da Vila! Vamos ver o que aconteceu de novo? Eu só vi na hora que o novo estador já tava na cara dele! Ele foi olhar pro lado, ver se o novo estador não tava passando pelo chão! Isso acontece! Só que bem nesse momento, parece aqueles clipes de CS, mano! Que o cara tá travado no cantinho! No que ele tira o escopo e vem alguém! Veio que aconteceu aqui! Ah, esse segundo tiro não pegar foi mentira, tá? Esse tiro aqui não pegar foi sacanagem! Olha isso, porra! A novista tá com a cara na 12! Pelo amor de Deus! O tiro deu drift! Não, e a Strike, ela é a melhor escopeta ali! Porque ela é a que mais espalha o tiro! Mas eu tava no meio da ação!